Então, eu prefiro pedaleira sempre. Hoje eu uso o AX8 da Fractal. Já tive um set de pedais uma vez, mas jamais usei ao vivo. Eu congrego com a Batista de Itajaí, a primeira igreja Batista de Itajaí, Piri. A melhor forma de guardar seu instrumento sempre é no case. Ou então pendurado, como fica em loja, assim seria a melhor forma. Agora a questão do clima, você vai ter que procurar sempre um lugar com menos umidade e se adaptar ao clima do seu local. As letras do Stauros geralmente são compostas pelo Venâncio, mas essa toda a dor foi um conjunto. Todos os cinco integrantes participaram da composição dessa letra. Cara, não precisa trocar os potenciomes. Os potenciomes, a não ser que tu estais usando... Era um single, captador single, passasse para a Hamburger. Tem pessoas que usam 500k no lugar do 250k. Eu mantenho 250k nas minhas guitarras, mesmo com o Hamburger. Ah, isso não tem uma média, né? Vai depender muito do teu esforço, da tua luta diária para se tornar um profissional, tá? Pra mim, a Nova Safra tem guitarristas fantásticos. Número um, sem sombra de dúvida, Matheus Assato. Já tá há algum tempo aí, né? E pra mim é inigualável. Com certeza minha primeira maior inspiração foi o Invei Malmussin, Se Vai, Joyce Atriani, Paul Gilbert, John Petrucci e hoje muito Antimons. A gente tá focado agora no show de novembro, do lançamento aqui, do Revival, né? E quem sabe a gente tem ideia, sim, de fazer um DVD. E aí, Elvis? Pois é, cara, pra soltar as cifras é estudar bastante harmonia e percepção musical, pra tu reconhecer os acordes de ouvido. Foi há muitos e muitos anos atrás, a guitarra de um pastor chamado Joaquim, era uma Giannini, foi o meu primeiro contato com a guitarra. O curso de luteiria vai ser relançado em breve, provavelmente daqui a uns dois meses, tá? Tô gravando novas aulas, vai ficar muito legal. Com certeza, meu querido, tudo certo. Vai ser um prazer receber você aqui na nossa bela e Santa Catarina. Eu acho que estilo próprio é uma questão de a mistura das coisas que você ouve e que você toca. Naturalmente essa mistura toda vai formar uma coisa única. Queremos voltar em breve, mas dependemos de pessoas que nos levem pra ir, né? Mas com certeza, Fortaleza mora no nosso coração. Cara, depende muito do que você quer, né? Eu pegaria uma Memphis, como eu já fiz vários vídeos ali, faria um upgrade em algumas peças pra exprimir o melhor delas, né? Com certeza não muda nada no timbre, tá? Puramente estética. Quando eu tenho tempo, estudo. Às vezes, por exemplo, hoje eu sei que eu não vou tocar, mas eu adoro tocar, pra mim faz parte da minha alegria, realmente. Cara, se fosse minha, eu usaria ou um grafitec pra deslizar bem, ou realmente um de osso, né? Sempre mantendo ele bem lubrificado. Cara, pra mim, a música é a expressão da nossa alma. Seja no instrumento ou na voz. Agora, sempre vai depender de técnica. Seja... Não quer dizer... Técnica não quer dizer velocidade. Técnica quer dizer domínio em várias áreas pra você expressar melhor a sua arte. Cara, tem vários amigos feras aí, como o Juninho Afran, o Theodor Nelas e tal, mas complica muito, né? Trazer os caras esses pra tocar com a gente aqui complica bastante. Os ensaios estão ocorrendo agora aqui no meu estúdio. A gente saiu bastante lá no Serginho. Vamos gravar lá no Serginho. Mas estamos saindo aqui todas as segundas à noite. Hoje, não teremos. Lembrando de cabeça, assim, eu acho que um solo que eu peno pra fazer, que tem dificuldade, que tem bastante técnica de velocidade, é da música Bullfighter. Leio bastante, já tô no trigésimo livro do ano, e leio bastante depois do almoço, pela manhã também, quando acordo, às vezes à noite, sempre quando dá. Rapaz, essa pergunta é difícil, tá? Porque realmente já usei... Mostrei várias guitarras muito top aqui no canal, no canal no YouTube, e não sei dizer, tá? Não sei dizer, foram muitas máquinas. Eu deixo o braço bem reto, eu gosto dele extremamente reto, com uma pequena folguinha no tensor, porque se você deixar grudado, naturalmente vai trastejar, né? É assim que eu uso aqui pra ficar na ação mais baixa possível. Nossa, tem muitas causas. Primeiro, erro na construção, né? Acontece bastante. Instrumento chinês, que vem totalmente desregulado. Às vezes, instrumento americano, que vem totalmente desregulado. Então, eu só tenho que realmente levar no bom luthier, que vai fazer um bom trabalho, deixar ele no lugar. O sorteio será no final de agosto. As guitarras estão sendo agora construídas, agora vão pra pintura. E em agosto a gente faz o sorteio. Quem não tá participando, o link tá ali na vaquinha. Aproveita que elas vão ficar maravilhosas. Aproveita que elas vão ficar maravilhosas.